E o presidente da Câmara de Comércio e Indústria de Sotavento considerou serem bem-vindas as medidas do governo para resolver o desemprego jovem, mas que é preciso acelerar a resolução do problema. Marcos Rodrigues recebeu esta terça-feira aqui na praia a visita do provedor de justiça, José Carlos Delgado. Falaram sobre questões laborais como a fuga de quadros ou a necessidade da criação de um tribunal laboral e propuseram um debate nacional sobre o trabalho aqui em Cabo Verde. O presidente da Câmara de Comércio, Indústria e Serviços de Sotavento afirma-se como uma entidade com um cariz social, ainda que represente o patronato. O presidente da Câmara de Comércio propõe um debate alargado a nível nacional sobre o mundo laboral em Cabo Verde e as suas alterações, envolvendo o patronato, os trabalhadores, os sindicatos e o governo. Há questões profundas de alterações do ponto de vista da manufatura ou da produção e que obriga, enfim, a ter trabalhadores cada vez mais qualificados, trabalhadores mais engajados, mas também uma certeza nós temos, não haverá emprego para toda a vida e não haverá emprego para todos. Então é na junção dessas todas as alterações que estão a acontecer que nós podemos encontrar um caminho e queremos encontrar esse caminho com os sindicatos, com a provedoria, com o governo e, enfim, com outras entidades que possam ter aqui alguma luz e que podemos, enfim, fazer alguma coisa muito mais profunda do que apenas alterações pontuais aqui e acolá. Cabo Verde vai introduzir alterações na lei laboral e, por isso, essa é uma das razões para justificar um debate nacional, considera o provedor da justiça. Eu acho que este desafio poderia, esse fórum a ser aceito, e só pode ser aceito pelo governo, como é evidente, englobando os sindicatos, as entidades empregadoras e outras entidades, permitiria abordar de forma tranquila e profunda aquilo que efetivamente deve ser uma alteração forte, profunda do código do trabalho. Com as transformações que o mundo atravessa e que afetam a economia nacional, cada vez mais jovens e quadros qualificados saem do país à procura de melhores condições de vida, uma questão que foi discutida durante o encontro entre as entidades. Quando vejo essa corrida para a saída da mão de obra qualificada para Portugal, caso dos condutores e de outras entidades, as pessoas precisam de melhores condições de vida, ninguém questiona isto, pelo contrário. Agora, nós temos que saber que Cabo Verde também precisa desenvolver com mão de obra qualificada. Também falámos de uma questão extremamente importante, que é a questão dos processos nos tribunais. Quer dizer, isto acho que estamos conjugados e defendemos a mesma posição da criação de um tribunal de trabalho específico, ou seja, da criação de um, hoje em dia, talvez possamos falar com maior propriedade, da criação de um tribunal administrativo e de trabalho. Para o presidente da Câmara de Comércio, Indústria e Serviços de Sotavento, as atuais medidas do governo para atenuar o problema do desemprego jovem são bem-vindas. No entanto, acredita que as medidas de gabinete são insuficientes para resolver o problema da empregabilidade, um problema que precisa de uma solução com mais celeridade.